É muito gratificante para nós. Nós que começamos esse projeto há um pouco mais de 10 anos, ter essa Copa aqui em Santos, acho que coroa todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Hoje nós temos três atletas da seleção brasileira, de Down, que fazem parte do nosso time. Um deles é o Juninho, que está aqui, que é o meu pivô, o Fabiano, que é o goleiro, e o Guilherme, que joga aqui também, mas ele ainda não faz parte da seleção, mas ele vai chegar lá. Então, como nós temos mais de 20 atletas Down dentro do Projeto Up, nós também vamos participar com o time da Portuguesa Santista. Vai ser muito bom para a cidade e todo esse suporte que a Prefeitura está dando para nós. São equipes novas que estão aparecendo, campeonatos dessa grandeza que vai ser realizada aqui na cidade de Santos. Já com um tratado assinado entre o Brasil e a Argentina, que os dois primeiros colocados dessa Copa Paulista vai estar na Argentina representando o Brasil e só o fato de ter oito equipes grandes aqui do futebol brasileiro, agregado com as equipes que fazem o trabalho com o síndrome de Down, já é um avanço muito importante. Então, eu tenho certeza que lá na frente a gente vai ter Série A, Série B, até Série C, eu tenho certeza disso.